O que é que vamos votar? Subimos à escada da Câmara e encontramos-nos lá todos os dias. E há quem ache que este ato autárquico tem que ser uma revolta contra o Governo. Essa é o maior dos disparatos. Fazer das eleições autárquicas uma revolta contra o Governo é escolher para aqueles que estão nossos próximos e que nos representam o pior dos candidatos. E se o fizermos, não vão ser só críticas que os cidadãos vão fazer aos eleições nacionais, mas vão sim fazê-las também aos eleitos locais. E aí com razão. E vai-se perceber a certa altura que vão ter razão naquilo que vão dizer. Eu sei que cá no entroncamento já se propõem coisas, nesta altura do campeonato, que são, não é de verdade aos céus, mas é quase inexecuíveis. Há um candidato que propõe que o IMI baixe para 12,5%. Eu não disse, foi às pessoas, que essa baixa de IMI de 12,5% corresponde a 0,5% da fatura que cada um paga. São 320 mil euros por ano que são necessários já para pagar um mês de ordenados na Câmara Municipal. Porque para quem não sabe, hoje em dia a autarquia recebe o suficiente transferência local para pagar nove meses de ordenados. Há um mês que ia desaparecer. Não sabemos onde é que ele ia, mas de certeza o candidato ia saber o que é que ele ia fazer. Também há outro candidato que propôs agora há pouco tempo criar uma bomba de gasolina na zona sul. Ou o poder local é uma coisa muito diferente daquilo que nós estamos habituados no entroncamento, ou eu não tenho bem noção do que é que se está a propôr nestas eleições. A Câmara Municipal primeiro administra o património que é da autarquia e tem em seu cargo mais de três centenas de funcionários. Esta é a primeira responsabilidade do Presidente de Câmara e dos Presidentes de Juntas de Freguesia. Asegurarem os postos de trabalho dos trabalhadores da autarquia e depois criarem na cidade condições de sustentabilidade para o futuro e de qualidade de vida. Por isso, meus amigos, no dia 29 encontramos-nos todos naquele sítio onde ninguém pode deixar de estar, que é nas urnas. Porque no dia 29 é que vamos decidir continuar a melhorar a nossa cidade. Muito obrigado a todos. Doze anos depois, como o José Miguel disse, penso que o balanço é abissal relativamente à qualidade de vida que aqui se pode ter. E penso que é isso que está fundamentalmente em causa destas eleições. É continuar a melhorar, é exatamente não deixar que possa haver aqui algo, por tudo, esta caminhada, que é uma caminhada de 12 anos com o Presidente Jaime Ramos, de concretização de vários investimentos públicos, de ordenamento da cidade, de qualidade de vida. E, portanto, eu considero que a Maria Zilda, por aquilo que conheço dela ao longo dos tais 25 barra 35 anos, em diversas funções, é de facto a pessoa indicada para prosseguir esse trabalho. É importante que um território, um município, tenha naturalmente uma continuidade. Haja, digamos, alguém que tenha naturalmente apanhado muitas das coisas para que elas possam ser prosseguidas. A Maria Zilda é hoje Presidente da Assembleia Municipal, ao longo destes 12 anos acompanhou de perto o trabalho que o Presidente Jaime Ramos desenvolveu e, portanto, tem um conjunto de conhecimentos que hoje também as funções que exerce no Parlamento, enquanto deputada, lhe permitem ter uma noção da organização do Estado, dos corredores, da forma como deve promover o entroncamento e permitam que diga que isso é um grande capital que o entroncamento não pode perder. E, portanto, no dia 29 de setembro, penso que, fundamentalmente, o que está em causa é, de facto, que os habitantes do entroncamento não permitam que haja um hiato nesta caminhada e que, portanto, seja possível continuar a melhorar a cidade. Eu vou-me recandidatar pela terceira vez, conforme sabem, porque eu gosto da minha terra, eu gosto do entroncamento, eu gosto do trabalho que tem sido desenvolvido nestes últimos 12 anos. Ninguém é perfeito. Também haverá erros, com toda a certeza. Não podemos agradar a gregos e a troianos. Mas, na verdade, eu tenho trabalhado fora do entroncamento, tenho muitas pessoas que me têm dito, ó Teresa, nós chegamos ao entroncamento e vê-se que há coisas diferentes, vê-se que há por onde andar, vê-se que as pessoas estão felizes. Noutras terras aqui vizinhas, que eu não vou nomear, estamos parados, não há obras, não há nada. E há três vetores que já foram aqui ditos e que vão continuar no meu coração, sem dúvida nenhuma. Os outros não são descurados, mas estes, sem dúvida alguma, que são sempre os três primeiros. A ação social, a educação e o associativismo. Até hoje, prezo-me, enquanto estive nos destinos da freguesia de São João Batista, não houve ninguém em nenhuma das áreas que tivesse saído da porta da freguesia de São João Batista sem uma resposta. Foi um momento de fazer uma retrospectiva sobre os trabalhos realizados e com alguma humildade reconheço que os compromissos assumidos foram realizados com sucesso. Se tal aconteceu, foi graças à garra e determinação da equipa que comigo trabalhou. Tivemos como objetivo fazer obra servindo, procurando sempre estar atentos a fim de dar resposta aos problemas que em cada dia se nos apresentaram. Quanto aos trabalhos realizados nos últimos quatro anos, tudo está mencionado no programa de candidatura. Em relação ao futuro, penso que ninguém tem dúvidas do importante momento que se aproxima relativamente à nossa cidade. Tal facto, reunimos hoje aqui a fim de apresentarmos a equipa que cada um encabeça, assim como o programa para os próximos quatro anos. Ninguém tem dúvida de que no decorrer dos últimos anos, a nossa cidade sofreu uma transformação radical que a todos orgulha. Os compromissos para a nossa cidade, razão de ser da nossa presença aqui, são, de facto, aquilo que nos traz calor. São compromissos que dividimos num conjunto de 13 áreas, mas que têm quatro compromissos especiais e transversais que queremos afirmar muito fortemente. Estamos a falar, em primeiro lugar, de um orçamento participativo. Daremos aos cidadãos o poder de participarem nas decisões, afetando uma componente do orçamento à decisão dos nossos munícipes. Depois, dizemos não à criação de empresas municipais. Exigimos e queremos garantir a estabilidade para os trabalhadores do município. Exigimos e queremos continuar a ter qualidade de serviço. E, acima de tudo, não queremos criar dificuldades para o futuro de todos nós, para o futuro das crianças e jovens do nosso concelho. A partir da nossa cidade, porta de entrada e de saída, dentre as muitas que existem, do Museu Nacional Ferroviário, promoveremos o turismo cultural e o turismo ferroviário. O trabalho com as escolas, com as instituições, o saber e o gostar da história dos caminhos de ferro. É o terceiro item. Em quarto lugar, continuaremos a evitar todos os esforços e mesmo todos os esforços para que a nossa estação seja segura e à altura da sua importância. A estação ferroviária do entronqueamento tem de ser à altura da nossa população e daqueles que nos visitam. Sendo que é também um cartão de visita, ela não é da responsabilidade do município, é da responsabilidade da REFER, mas é uma preocupação de todos nós, é algo que nos faz falta, é algo em que vamos continuar com um esforço muito grande para atingir o objetivo que é ter a nossa estação, como nós achamos que devemos ter uma estação para o entronqueamento. Estas são ideias, são compromissos que sabemos que são essenciais para o futuro da nossa cidade, tal como são as 13 áreas em que subdividimos, em que estruturamos o guião para os próximos 4 anos. E são elas, ambiente e espaços verdes, queremos valorizar a cidade, a educação, que é de facto uma prioridade e vai continuar a ser no entronqueamento, saúde, um direito para todos, política social e terceira idade, respeito e solidariedade, administração e serviços públicos ao serviço da comunidade, cultura, turismo e património, o entroncamento, cidade ferroviária, desporto, manutenção da gestão dos equipamentos desportivos pelos serviços do município, é qualquer coisa que assumimos muito claramente, não só pela área, mas acima de tudo pela população do entroncamento, queremos continuar a ter os espaços do nosso município ao serviço da população, ao serviço de todos, das coletividades, dos cidadãos, de todos aqueles que os querem utilizar, juventude, entroncamento dos jovens, comércio, indústria e serviços, dar dinamismo à cidade, urbanismo com crescimento sustentável, estratégia de marketing e comunicação, interagir para melhorar, associações e coletividades, partilhar o futuro, nós sabemos fazer isso, vamos continuar a fazer isso e segurança, segurança que exige responsabilização e integração. Não são promessas, são compromissos, são compromissos de quem conhece o concelho do entroncamento, são compromissos de quem conhece a nossa realidade, são compromissos para o município do entroncamento, são compromissos de gente que respeita a todos e que quer honrar os compromissos que assumem, são compromissos para um concelho de gente jovem que cuida dos seus mais velhos e dos mais desprotegidos, são compromissos desta equipa para cada um de vós, são compromissos com o coração e dedicação, juntos pela nossa cidade, assumimos e vamos cumprir. O futuro depende de todos. A equipa que lideram está unida e solidária com estes compromissos. Vamos continuar a melhorar a nossa cidade. Venham connosco nesta pandemia. Obrigado.